I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride Vamos ao último que eu vou... Eu vou... Muito fortemente Ixi, aí já quer deixar a gente Não, mas eu voto Sei Tem que escrever logo aqui Sei lá, porra Essa frase tá perfeita Não vou mudar, essa tá perfeita Eu quero ver como é que as vezes vão fazer isso Caraca Minha frase ficou perfeita Caraca, eu não consigo pensar em nada Por favor, por favor, faça direito o meu Mas... Mas isso não é possível Sei lá, porra, bota aí Que isso, mano? Caralho Caralho Caralho, maluco isso Não, não sei Não sei, não sei, não sei como é que eu vou fazer isso aqui não Caralho 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 Como é que eu vou desenhar? Caralho Caralho Nossa senhora, eu não tô desenhando nem um monstro Caralho 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 Ah, tu colocou a velocidade normal, né? Isso aí Graças a Deus É isso aí, cara Ah, eu esqueci Pera aí, calma Pô, você é burro Esse é o último apelo Vou meditar, né? É, ok, vai ficar bom Fica bom, fica bom Fica a cor melhor do mundo Acho que tem pra hoje Ah, é isso aí, porrada mesmo Bosta Ih, acabou neta Beleza, próxima Nossa, o que é isso? Eu quero saber Qual aconteceu Desse desenho Meu Deus Que porra é essa? Nossa, o jeito que eu vou escrever Eu vou pensar que é obsceno, cara Vai, que delícia Eu escrevi errado Quer dizer assim Escrevi errado, barro mesmo Como assim? Não entendi É o que, macho? Ai, como assim, cara? Como é que eu vou desenhar isso? Não sei Ai, ai, parabéns Parabéns pra quem fez isso Porque eu não sei Começa pelo mais fácil Nossa, foi que eu vou desenhar isso Essa é a coisa melhor do que eles, né? Brincadeira Fica muito bom assim, né? Eu acho que vocês vão pensar que é outra coisa isso aqui Mas deixa assim Cara, porque eu não sei como é que é o cabelo dele, né? É, vai ser assim E aí, o outro é fácil Ah, droga, errei Ele não tem nariz É um idiota Ah não, tá acabando Ah, é o que eu consegui fazer Putz, cara Tá linda meu desenho Meu Deus Que que é isso? Que que é isso, cara Mano, porque que tem algumas palavras que parece que a gente combinam, mano? Tem coisas parecidas aqui, velho Pois não é? A gente não combina nada e dá tudo igual, velho Onde é que fica o trem, mano? Nem tem mais interclado essa porra Que que é isso? Não tem muito pra onde ir, não De fato Vamos lá Não, eu não consegui terminar de escrever, mano Caraca O que é que saiu? Coriri no céu cheirando pó do lado do Maradona Muito bom Ah, o teu Maradona, mano Vai se o corpo dele Nossa Nossa Caralho 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 É Bastê Mas Caralho عدela Caralho principais Caralho Maradona Caralho Caralho Depois Caralho Diretor Caralho protectivo Caralho Olha o cabeçudo do caramba. Pessoa olhando a banana do mamaco. Mamaco, pô, esse aí eu também botei. Ah, bom, ainda bem quem desenhou isso. Caralho. O rato com a banana. Mamaco, mamaco. Caralho. Terminou com mamaco, pelo menos. Ah, pelo menos eu vou... Esse vídeo vai pro ar, pelo menos. Pelo menos o mamaco foi... Chegou até o final. Zangão, curcunda estudando. É, esse desenho foi irado. Zangão, mano? Que é zangão. Não, não, não. Ei, ei, na moral. Eu desenho mal. Que legal. Banana gigante puta. Mano, meu desenho ficou muito mal. Banana gigante puta. Mano, olha o meu desenho. Eu achei que tava se levantando. Banana puta. Eu pensei na cão da banana puta. Computador transando com uma banana em placa. Mano, mano. Meu Deus, genial. Eu ia ficando pior a cada momento, sabe? Ai, mano. Ai, mano. Meu Deus, que eu pedi meio pequenininho. Goku bailarino. Ah, fácil. Goku e Kureni na mesa, mano. Dragon Ball confirmado no canal. Goku bailarino, eu peço. E o cara desce o forro. Goku com uma morena louca dançando uma forrozinha. Ai, mano. Tá sério. Morena louca. Não, o Goku. O Goku. É o único cara que não sabe escrever Goku, né? O Goku, mano. Goku e Titi dançando fogo e uma cocaia. E o Titi, né, da seleção brasileira aí, ó. Putz, cara. É o Titi. A esposa dele, o Titi. Fica Titi, não. Cala a boca, viado. A morena é muito louca, mano. Meu Deus do céu. Velho, é bem safadona. Não é academia dando em cima dos novinhos. Bem safadona. Porra, o cara também faz uma história todinha, né? O cara também não. O outro, o outro eu mandei. O outro eu mandei. O outro eu mandei. Não, o Manoel é bravo, mano. O Manoel é passando supino. O espindão é um peso, mano. E o cara parece que tá roubando ela, quer dizer. Tá arrumado. A velha dando mole pro Nerd malhando. Baranga velha. Baranga velha. Ah, mas é cabelo fino, pô. Caralho, mano. É o biota ali, mano. Ele malha com livros. Caralho, mano. É o biota, Jéssica. Né, de bombado com garota da banda. É verdade. É verdade. É verdade. Começou com a mulher e terminou com o cara. Hã? Alô, zi, xoxota, xoxota. Alô, zi, xoxota. Xoxota, allô, zi. Allô, zi, xoxota, xoxota. Allô, zi, xoxota. Xoxota, xoxota, allô, zi. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá.